E aí meus queridos, tudo certo por aí? Eu sou o Bruno de Maio, a gente tá de volta aqui pra mais um Plantão Pop que tá rolando todo domingo aqui do canal, pra gente dar um resumo dos maiores acontecimentos da semana na música pop, na música no geral. Lançamentos, paradas, anúncios, polêmicas e... Polêmica! É o que não faltou essa semana, a gente vai ter até um foco específico nisso no Plantão de hoje vamos falar de assuntos bem sérios que aconteceram aí envolvendo alguns artistas a gente tem polêmica envolvendo a Pocah, a Camila Cabello, polêmica envolvendo o rapper da Baby vamos falar sobre tudo isso aqui e é claro, ver as paradas da semana e tudo mais, como a gente costuma ver momento flashback, indicação, tudo bonitinho. Antes da gente começar, já vou pedir pra você deixar aquele combo maravilhoso de seguidor fiel. Se você não for seguidor ainda, já começa seguindo, né? Se inscreve aqui no canal já deixa o seu like e depois, com calma, dá uma forçada aí na descrição do vídeo pra você seguir a gente em todas as redes sociais, pra gente se conectar o tempo todo sobre música pop conferir também o nosso podcast Furando a Bolha, que tá com um episódio agora dessa semana super especial só sobre o Leonas X, o impacto e a representatividade dele, vamos falar dele inclusive hoje aqui também tá muito legal e também se for do seu interesse dar um suporte a mais aqui pro canal você pode se tornar um membro e ter benefícios em troca com isso, tá tudo explicadinho aí na descrição do vídeo então vamos lá, vamos começar, vamos começar leve, né? Porque tem muito assunto pesado pra gente falar hoje então vamos dar uma conferida no Hot 100 dessa semana como é que tá o Top 10 Roda aí! Roda aí! Roda aí! E aí E aí E aí Olha gente, cês vão vendo a gente, já tá na nossa 22ª edição do Plantão vocês sabem que o Top 10 não tem muita mudança toda semana drástica essa semana não tem nenhuma entrada nova no Top 10 A mudança mais notável ali, a gente tem Permission to Dance, que estava em primeiro lugar do BTS, semana passada caiu pra sétimo lugar, e Butter, que estava em sétimo lugar, voltou para o número 1. Inclusive esse troca-troca do BTS fez deles aí os primeiros da história a substituírem a sua própria música do número 1 por duas semanas seguidas. Nunca ninguém tinha feito isso antes. E por curiosidade, como a gente vê só o Top 10 aqui, uma estreia que estava todo mundo curioso para saber, foi a Normani com Wild Side, participação da Cardi B, elas conseguiram emplacar aí um Top 15, a música debutou direto na 14ª posição. Vamos conferir agora a parada oficial do UK, o UK Shards, vamos ver como é que está o Top 10 dessa semana por lá. Roda aí. 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 Olha lá no UK, o Topo segue intacto com Bad Hat. Roda aí. 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 Ficar estáticas e girando uma plataforma e com pontos no rosto. Mais uma conquista e uma conquista muito bem executada para as meninas do Little Mix. Agora nós vamos falar em ritmo de Olimpíada. Vamos falar um pouquinho de esporte. Mas não só de esportes. Vamos falar de esportes e pink. O que aconteceu, gente? Semana passada rolou o campeonato europeu de handball de praia. Que foi lá na Bulgária. E durante esse campeonato, o time feminino da Noruega decidiu não usar biquínis. Mas sim shorts, assim como os meninos. Na verdade, shorts de lycra coladinho, como as meninas costumam usar. E por causa disso, a equipe da Noruega foi multada num valor equivalente a quase 10 mil reais. Por usarem roupas inapropriadas para o esporte. Foi aí que a cantora Pink se pronunciou através das suas redes sociais. Aplaudindo a atitude das meninas. E ainda dizendo que a Federação Europeia de Handball deveria ser punida por uma atitude tão machista, sexista. Afinal de contas, gente, os homens podem jogar de shorts largos ainda. Porque raios as meninas são obrigadas a usar biquíni mostrando praticamente a bunda inteira. Então, é uma cobrança inexplicável dentro do esporte. Não tem nada técnico envolvendo isso, certo? E a Pink não deu só essa comida de rabo, não. Ela também se ofereceu para pagar a multa que o time recebeu. Em prol da luta delas. E eu acho muito legal. Condiz muito com o que a Pink, a forma que a Pink costuma se pronunciar. Muito bacana, tanto do time da Noruega pela atitude, quanto do apoio e do suporte da parte da Pink. Vamos passar agora pelo nosso momento flashback da semana. Essa semana que entra agora, nós vamos completar 15 anos de uma grande promessa do R&B Pop. Que surgiu lá em 2006. Mas que infelizmente não durou tanto tempo a hype em cima dela. Talvez por culpa de mau planejamento, por terem desistido muito fácil dela. Por não ter um outro hit logo em seguida do primeiro. Mas marcou aquela época que eu estou falando da cantora Cassie. Que apesar de ter emplacado um top 3 no Hot 100 logo no primeiro single da carreira. Ela só conseguiu lançar um álbum até agora. Em toda a carreira. Esse álbum foi lançado lá no comecinho de agosto de 2006. Mas uma coisa é certa, né? O toquinho do hit do clássico Me and You continua instantâneo pra quem escuta. E é temporal, né? Deixando o nome dela cravado aí, principalmente em playlists nostálgicas. Festivais, celebrando a música daquela época. Realmente foi uma música que marcou aquele ano. E vale ser celebrada hoje, completando 15 anos do primeiro álbum da Cassie. Vamos lembrar um pouquinho? Roda aí. Bom, eu disse aqui que nós falamos sobre ele no nosso podcast essa semana. Eu, Mari Pacheco, Amanda Faia. Com participação aí do Ismael Carvalho e do rapper Irã. Vale a pena vocês conferirem lá. Mas vamos falar de Lil Nas X aqui também. Bem, rolou nessa última semana, tem um react bonitinho aqui no canal pra vocês. O lançamento de Industry Baby. Que é o segundo single oficial, né? Tivemos o promo single Sun Goes Down. O segundo single oficial do álbum Monteiro. E esse lançamento tá provando mais uma vez que o Lil Nas X veio pra ficar. Que ele... não é One Hit Wonder, não é Two Hit Wonder. O cara veio pra ficar. Industry Baby decolou pro primeiro lugar do Spotify americano. Mesmo com tantas polêmicas envolvidas, tantos ataques por vários lados. Fazendo acima aí de 2 milhões de streamings diários. E isso acaba prometendo um debut excelente no Hot 100 na próxima semana, tá? Vamos ficar de olho já. Domingo que vem a gente fala sobre isso aqui. O clipe já tá passando aí de 50 milhões de views. No Spotify já passamos de 40 milhões também de streamings. E além disso, com esse boom de Industry Baby, o álbum Monteiro, que nem foi lançado ainda. E só conta com dois singles e um promo single, já passou da marca de um bilhão de streamings. Imagina isso quando for lançado. Então, como diria Karol Conká? É o poder. Aceita, porque dói menos. Olha, gente, agora nós vamos entrar aqui numa sessão de absurdos e polêmicas que aconteceram essa semana. Ok? E a gente vai começar falando da cantora Pocah. No caso, não é nenhum absurdo que veio da parte dela. Mas sim contra ela. Ela que acabou de lançar aí o que pra mim é o melhor single da carreira dela. Que se chama Muito Prazer. Trazendo um lado rapper da Pocah que ficou muito bom. É também o primeiro trabalho solo dela, com grande divulgação depois da saída do BBB. E a Pocah investiu num grande clipe, digno de diva pop, várias cenas, figurinos, chuva, coreografia. Exaltando o prazer da mulher na letra. E num clipe muito sensual. Mas nada muito além do sensual. E por que eu tô falando isso? Não é uma crítica negativa. Porque, por algum motivo, o clipe da Pocah foi censurado no YouTube. A Pocah ficou muito chateada. Gravou um vídeo, chorando, triste, magoada com a situação. Não se sabe se foi por causa da letra ou da imagem. Mas a real é que não cabe censura pra nenhuma das partes. A questão já tá resolvida? Já. Mas o que que acontece? Vocês precisam entender. O YouTube às vezes censura alguma coisa. E aí impede que nós temos anúncios nos vídeos. E às vezes é uma censura automática. De acordo com algum conteúdo que o sistema identificou como digno de censura. Mas o que que acontece? Se isso é errado. Se o sistema erra essa censura. Você prejudica completamente o artista ou o criador de conteúdo. No caso. Em outros casos, né? Porque até resolver através de uma análise manual. O artista ou o criador de conteúdo já perdeu monetização do momento principal do auge do seu vídeo. Que são as primeiras horas ou os primeiros dias. E vamos combinar. A Pocah só está maravilhosa no clipe. Lindíssima. Dançando. Sensualizando. Nada demais. Nada digno de censura. Nem na letra, nem no clipe. Então. Tá resolvido? Vamos recuperar o tempo perdido. Assistam e assistam muito, pouca, muito prazer. A segunda polêmica da semana ficou por conta de Dona Camila Cabelho. Que pisou feio na bola, gente. O que que aconteceu? Né? Saiu o clipe de Don't Go Yet. A música que a gente aclamou aqui no canal. Que musicão. Que clipe. Que tudo. Que vibe. Me surpreendeu demais. Pra mim um dos melhores singles que a Camila já lançou. Aí chegou a primeira performance de Don't Go Yet. E aí é onde surgiu o problema. Na performance a Camila tentou trazer diferentes personagens dos anos 80. Personagens literalmente estereotipados, exagerados, dramáticos e tal. E aí um desses personagens seria um homem branco com um spray de bronzeamento artificial alaranjado, exagerado. O que realmente acontecia muito na época. Certo? Só que na performance com a maquiagem, iluminação e tudo mais, a ideia, o que pareceu, era um homem fazendo blackface. Essa foi a crítica pesada em cima dela por toda a internet. A Camila, na hora de explicar e se justificar, ao invés dela pedir desculpas, ela explicou que, não, o que eu quis fazer foi um homem estereotipado branco com um spray artificial alaranjado. Não é blackface. Tá. Realmente pode ser que, tipo, ela teve essa ideia e o resultado foi infeliz e acabou transparecendo como blackface. Mas, gente, nós estamos em 2021. Se fala sobre blackface há uns bons anos, já Camila é jovem, tem acesso a essas informações tranquilamente, sabe-se que é errado. Então, por que raios mexer na cor da pele de alguém em 2021 numa performance televisionada para o mundo inteiro você sendo uma pessoa pública e que já tem histórico de problemas envolvendo racismo? Não. Foi uma pisada na bola muito grande. E que não teve um pronunciamento decente. Tanto que se fala de blackface, ela não conseguiu pensar que isso poderia, né, não se sair bem, não ser bem traduzido na tela e tudo mais. Ou ninguém da equipe do time, toquem a equipe por trás, ninguém. Ninguém pensou que seria uma má ideia. Então, assim, gente, intencionado ou não, Camila deu uma bola fora e a gente tem que admitir. Agora, o maior escândalo da semana ficou por conta do rapper da Baby, que nós do mundo pop conhecemos mais, né, por causa de remixes que ele participou, como Levitating, da Dua Lipa, Girl From Rio, da Anitta, que não fez barulho, mas existiu, né. Mas ele é um nome muito forte no rap americano desde o ano passado ou retrasado, tá. E ele simplesmente deu um show de preconceito. E intencional, literal e direto. Explícito, na cara, descarado. Sem papas na língua, sem direito de uma interpretação diferente, né, ou de dizer que foi mal intencionado, mal interpretado. O que rolou foi que durante o set do DaBaby, no festival Rolling Loud, em Miami, o rapper pediu que as pessoas ligassem a luz do celular e colocassem a luz pra cima, como vários artistas fazem. Porém, não era todo mundo que podia levantar o celular, tá. Só podia levantar o celular quem? Palavras do rapper, que eu vou diminuir um pouco a linguagem aqui pra gente não ser censurado também, né. Quem não veio para o show com AIDS ou qualquer outra doença sexualmente transmitível que vai te matar em três semanas. Dois. Se você é mulher e sua vagina cheira a água. Três. Se você é homem e não tá praticando sexo oral em outro homem no estacionamento. Um horror, né. Em poucos segundos o cara conseguiu ser homofóbico, machista, sexista, sorofóbico. Um horror. Só que não para por aí, né. Depois disso, ele ainda trouxe pro palco o Tory Lanez, um rapper americano, que até aí tudo bem, ah, chamou outro rapper pro palco, mas o Tory Lanez foi recentemente acusado de ter atirado na Megan Thee Stallion. E a Megan, ela tava lá no evento e ela tinha se apresentado naquele mesmo palco. Inclusive, parte do público achou uma falta de respeito e tacou até objetos na cabeça do da Baby durante o show. Então foi mais um ponto de insensibilidade aí no mesmo set, no mesmo show. É claro que a internet se revoltou, essa situação tomou grandes proporções, virou manchete em vários jornais e tudo mais. E o rapper, na hora de se posicionar a respeito, de de repente esclarecer qualquer coisa, apesar de, como eu disse, ser algo muito literal, ele só piorou as coisas, né. Ele disse, por exemplo, que aceita os gays, mas que até os fãs gays dele não tem AIDS, porque eles não são pervertidos. A gente vai entrar a fundo nesse assunto aqui no finalzinho, fica aqui, tá. O rapper ainda lançou um clipe onde no final ele usa e teve a audácia de usar as cores da bandeira LGBTQIA+, com a frase, me desculpem por eu ser eu mesmo, da mesma forma que vocês querem a liberdade de serem quem são. Ou seja, ele está dizendo que, se eu quero a liberdade de ser quem eu sou, de ser gay, de ser aceito como eu nasci, ele tem que ter a liberdade de ser preconceituoso e homofóbico. Porque é a mesma coisa e tem o mesmo peso. Olha o raciocínio da pessoa. E, pra piorar, o rapper T.I., um dos rappers mais famosos dos Estados Unidos, foi de acordo com esse pensamento dele. Ele falou assim, ué, se vocês querem, se vocês podem, deixem ele ser quem ele é também. É inexplicável como uma pessoa não tem um pingo de raciocínio lógico pra entender a diferença. Daqui a pouco vai surgir uma pessoa aí falando assim, ué, mas a pessoa pode ser gay e eu não posso ser assassino? Só tá faltando isso, né, no discurso das pessoas que usam essa lógica cabimento. É claro que artistas que já trabalharam com ele se posicionaram rapidamente repudiando as atitudes, as falas do rapper. Como a gente já mencionou, as principais que trabalharam com ele, Dua Lipa e Anitta, se manifestaram a favor, estando do lado da comunidade LGBTQIA+, e repudiando tudo que ele disse. Algumas pessoas acharam que isso ia passar batido porque o público do DaBaby é um público que boa parte pode ter um pensamento parecido, né? Só que ele já perdeu alguns eventos patrocínios aí e o principal deles que rolou hoje foi o show do Lollapalooza cancelado pelos organizadores do evento que emitiram uma nota dizendo que o Lollapalooza é um evento baseado, criado através da diversidade, do respeito e do amor. E eles não toleram esse tipo de atitude no palco deles. Além disso, a nossa rainha do pop, Madonna, fez textão dando uma aula pro rapaz sobre questões envolvendo HIV que realmente são muito sérias. E é aí que a gente, tipo, pra gente finalizar esse show de horrores, a gente precisa falar um pouquinho sobre essa questão aqui pra gente lembrar e enfatizar que o HIV não é um vírus exclusivo da comunidade LGBTQIA+. E com a descoberta do status há tempo, né? Hoje, o tratamento te dá uma vida normal e longa como qualquer outra pessoa. Hoje, pessoas com tratamento em dia, bonitinho, elas se tornam indetectáveis e não transmitem o vírus. Além, é claro, de que existem outras formas de se contaminar além do sexo, o que é algo divulgado há muitos anos e não há desculpa pra falta dessa informação na sua vida. Por isso, gente, é muito importante se testar. Eu faço teste todo ano. Tem várias opções pra você fazer teste hoje, gratuitas. Até na farmácia você pode comprar um teste. Mas não deixem de testar e saber o seu status, ok? O perigo está em não saber, em adiar, em ter medo. E, de repente, ser soropositivo há anos sem se tratar. É aí que está o perigo. E são discursos como esses do rapper da Baby que colaboram pra que esse medo permaneça vivo na sociedade. Pra que as pessoas continuem a ter medo desse tabu de como vão olhar pra ele e não se testarem. E aí sim ficarem doentes. Nesse caso, mais do que qualquer coisa, a ignorância mata. Então, leiam sobre, se interessem sobre, mesmo que você ache que nunca vai acontecer com você. Leia por você e leia pelos outros, pelos próximos, pelo mundo. É importante que a gente se eduque sobre essas questões. Pra que discursos como esse do rapper da Baby um dia sejam insignificantes pra causa. No momento que a segurança, a informação e a educação combinadas serão maiores do que discursos que possam espalhar medo e ignorância. Tá bom? Bom, vamos dar uma respirada agora, depois da gente falar de tanta coisa pesada. E vamos finalizar com uma indicação musical. Porque aí a gente respira e curte alguma coisa, né? A gente vai indicar hoje aqui. Não é a primeira vez que eu falo deles no canal. Pra quem acompanha mais a fundo todos os meus vídeos e tudo mais. Mas eu sigo apaixonado, sigo achando injustiçados. E eles estão com um single novo na área. Eu estou falando da boy band Pretty Much. É uma boy band que mistura aí meninos americanos e canadenses. Com muita diversidade, muita personalidade. Eles são muito talentosos vocalmente, harmonias, coreografia, personalidade. É tudo de bom. Sempre apostam num toque nostálgico. R&B, boy band anos 90, 2000. Com um toque atual. Algumas coisas a capela também. Eles realmente são muito bons. Eu não entendo como que eles não emplacam. Os últimos singles eu estava achando que estavam indo muito pro trap. Mas agora com o novo single Trust. Pra mim é a essência deles. É o que eu gosto, é o que eu amo. Tá show demais. É um refrão incrível, viciante. Eu espero que vocês gostem. E a gente já volta pra se despedir. Vamos conferir um trechinho de Trust do Pretty Much. E aí, gostaram, gente? Eu acho que vocês vão gostar. Principalmente os nostálgicos de plantão. Me contem aí embaixo o que vocês acharam da indicação de hoje. E vamos lá. Vamos se despedir. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero aí saber o que vocês acharam dos rolês que a gente comentou aqui no plantão de hoje. Então desce aí no comentário. Manda ver. E já aproveita. Se você não fez isso ainda, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. O que é um absurdo, eu acho. Tá? Só dizendo. E não esquece de me seguir nas redes sociais, hein? Pra gente conversar o dia todo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Um beijo pra você que ficou aqui até o fim comigo. E até o próximo vídeo. Fui.